Mais uma tentativa, acertou! Olá pessoal, olha, hoje é desafio com a família Lisboa, vai ser vários desafios, então não saia daí, vai, já subscreve o canal, já deixa seu like, porque hoje vai ser desafios tops, vamos lá! Primeiro desafio já tá armado, nós vamos ter que acertar essa bola dentro deste balde, mas não é assim tão simples, porque nós vamos estar aqui numa distância top, né Andrezão? O Andrezão já tá aqui tipo Neymar, então Neymar, 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 tu és o Neymar? O primeiro, vamos lá ver se o André vai conseguir, e a Sofia tá aqui maluquinha, 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 então o André é o primeiro, vai, 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 meu Deus, ele quase acertou de primeira agora, eu não acredito, meu, nossa, André foi top demais, você usou a tabela, cara, vamos lá, mais uma vez, mais uma vez, André, mais uma tentativa! Oh, oh, meu Deus, e essa comemoração aí, ele acertou, na segunda, na segunda, na segunda, o André é bom demais, agora vamos ver se a Sofia também tá nessa pegada, é a vez da Sofia, vamos ver Sofia, atrás da linha, e... Isso, já perdeu a bola, vai Sofia, atrás da... Não, 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 o que você tá fazendo? Ai, não, não, isso é uma drabice, André, isso conta, André? Não! Isso não conta, não conta, não conta, Sofia, de novo, vai, de novo, outra vez a Sofia aldrabou, isso não pode ser, bate a bola no chão e chuta com o pé, vai! Bora, 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 tua vez! Que... Ele errou a bola! Vai Sofia, de novo! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Vai Sofia, mais uma... Nem a bola tá acertando, cara! Que isso? Já vi que a Sofia não dá pra jogar futebol, vamos tentar... Olha, só paulada, vamos tentar outro tipo de desafio, bora lá! Não, bora, foi, vamos lá, vamos lá! Vai assim que eu faço como parece. Não, não, não vai errar, gente! ele é bom ele é bom bora para o próximo desafio é isso aí Malta agora o campeonato é de imortal vamos ver quem vira o melhor mortal vambora de mortal vai começar agora e a Sofia primeira participante vamos ver vamos dar uma nota de 0 a 10 para o mortal dela hein vamos embora vai Sofie meu Deus que mortalzaço meu bora André pessoal a Sofia já foi vocês deixam aqui nos comentários qual é a nota do mortal dela de 0 a 10 e agora vocês vão ver o mortal do Andrézão salto super salto vai bora Dé bora Dé bora Dé você tá vivo cara não esquece de deixar o seu like de subscrever o canal presta atenção o André acabou de virar um mortal aqui ele tá vivo ele tá vivo ele não se partiu e agora para a segunda ronda foi muito agora para a segunda ronda Sofia Lisboa virando um super mortal let's go Nossa cara acho que ela partiu até as costelas o André já tá preparando eu sei fazer isso eita vai 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 Dé vai Dé vai Dé mostra para ela então deu um bloqueio no joelho do cara vai jogador vai jogador levanta 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 vamos aproveitar que a que a mãe tá sossegada lá na sala não tá vendo a nossa bagunça mais um mais um mais um mais um agora aquele super aquele super não só você tá atrás vai isso de lado vai eu vou tentar eu vou tentar então vai Sofia vai tentar o mortal de lado vamos ver meu Deus top 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 agora agora André eu acho que a gente precisa daquele mortal para fechar com chave de ouro e partir para o próximo desafio você que vai inventar agora seja de lado lado de costa de frente o que você quiser tá passando canguru saltando vai top 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 vamos para o próximo não vamos para o próximo desafio então vai mais um mais um vai vai seu fruto próximo desafio próximo desafio em três dois um tá aqui pintarolas quem chegar primeiro vai ganhar esse pote de pintarola mas a regra é o seguinte não você pode usar as mãos e tem que vir se arrastando de barriga no chão na contagem três dois um valendo tá causando a mão tá usando a mão volta 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 não valeu não valeu não valeu não valeu não valeu uma tentativa para eles em três dois um valendo atenção pessoal a última André fez uma outra bici se enrolou toda em cima da Sofia então agora é para disputar quem é o vencedor a disputar quem é o vencedor André vamos fazer o seguinte vamos todos dividir essa pintarola então vambora comer a Sofia pega a Sofia para todos comer pintarola eita deixa eu ir aqui rápido senão eu vou ficar sem meu Deus mas espera lá pessoal antes enquanto vocês veem nós comemos pintarola Sofia calma enquanto eu vou ficar sem meu Deus já acabou já acabou calma Sofia não para Sofia para toma André toma André precisa despachar porque olha isso a Sofia acabou cachê o André acabou cachê e só sobrou uma para mim meu Deus eu acho que eu vou ficar Sofia não pega as tazas brincada agora assim enquanto eu vou me deliciar comendo essa e abrindo mais cinco que eu tenho escondido não 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 vai procurar não vai procurar enquanto eu fico aqui deliciando você chegou até aqui então deixa o seu like a chocolate deixa o seu like subscreve o canal e o André um cachorro já comeu a minha pintarola acha que eu vou comer acha que eu vou comer muito obrigado até o próximo